E aí, beleza? Eu tô bem. Mas escuta, tenho que te mostrar uma coisa. Vem ver, tá ali na mesa. Reconhece ele? Sim, o nome dele é Victor Coste. Ele é um agente das antigas. Eu acho que ele tá aqui com a CIA. Bom, se ele for uma fonte, talvez ele ajude a gente. Você ainda consegue se virar, soldado. Que bom que não amoleceu depois da Bolívia. E você também. Qual é o plano? Eu tô atrás de alguém chamado Estrategista. Ele tá ligado a vários sequestros pelo mundo todo. Todos especialistas militares. Por que ele quer o Midas? Eu bem que queria saber. Mas você pode apostar que estão torturando ele. Temos que fazer aquele escroto pagar. Com juros. Calma aí. Ele vai pagar. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso dele viver fora da ilha pra que ele encare o governo. Eu soube-o. Eu soube-o. Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Segundo as informações que achamos, tem uma usina de força por perto, que foi transferida e designada como Projeto Secreto Skell. A coisa toda é confidencial por debaixo dos panos. Estão trazendo especialistas militares e técnicos para trabalharem em segredo no projeto. O estrategista pode estar envolvido? Não é só isso. Eu acho que é a nossa pista para achar o Midas. Vamos andando. Ok. Cadê? Está aqui a Sunfish. Vamos lá, então. O estrategista é cuidadoso. Ele usa servidores com criptografia avançada que nunca vamos conseguir penetrar. Só que, se a gente derrubar a usina de força, o sistema vai começar a fazer o backup. O servidor de backup tem menos proteção. Esse é o ponto fraco. Nossa porta de entrada. Falou. Você vasculha a rede enquanto eu vou desligar a usina. Vamos nos separar. Vou preparar a instalação principal enquanto você assume a frente na estação de bombeamento. Depois que você desligar as bombas, siga para a instalação. Vamos nessa. Beleza, então. Vamos lá. A estação está logo aqui à frente. Me dizem. A estação está logo aqui. Essa merda tem que acabar. Então agora a gente trabalha com a paladinha nova. Tem dois inimigos na entrada. Um patrulheiro mais atrás ali. Ok. Vamos sincronizar eles aqui. Eu até poderia pegar os dois no tiro aqui mesmo, mas arriscado. Não é desnecessário arriscar. Perdemos duas boas pessoas. Perdemos duas boas pessoas. O rock... Perdemos duas boas pessoas. Não é desesperado. Não é desespero. Não é desespero. Não é desespero. Não é desespero. Você tem um ativo aqui? Oh, meu irmão. Olha aqui Beleza então são dois Logo aqui tem um outro dando cobertura Show Hoje como vocês podem ver eu estou jogando solo aqui Eu percebi que algumas pessoas voltaram Perguntar se eu ia voltar a fazer gameplays solo Já que as ultimas eu tenho feito em co-op com o squad E eu vou sim né Fazer várias ai solo É porque Ghost Recon Breakpoint, Wildlands e tal Esses games eles tem um foco né No co-op, no multiplayer e tal Aí eu geralmente dou preferência a esse tipo de gameplay Mas eu vou trazer sim Várias gameplays solo Aliás tem várias outras solo ai né Beleza tem mais um ali Vamos lá Nada até agora Essa porra de joelhão Bem aparentemente está limpo né Mas vamos fazer um hack aqui para ter certeza Porque vai saber né É Aparentemente limpo E aí Eu vou fazer um hack aqui E aí 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 Vou fazer um malabarismo aqui. Boa, deu certo. É, aí sim. Não sei se você já sabe, mas Hawkins e Grant não vão voltar pra casa. Tudo calmo aqui também. Nossa, já tem vendo um aqui. Tem mais, tem mais. Mais dois, pelo menos. E aqui com certeza lá dentro devem ter mais. Cara, eu não acredito que perdemos Hawkins e Grant. Eu tinha a convicção de que eles sobreviveriam. Vamos lá. Show. Vou fazer um hack aqui. Porque eu tenho quase certeza que eles vão tentar me surpreender aqui. Ai, carai, carai, carai. Nossa, o que eu estou dizendo? Esses caras, eles parecem que tem um sexto sentido. Não tinha como ter escutado nada. Eu cheguei ali totalmente furtivo, mas sempre tem um patrulheiro. Olha aí, dá uma distraída aqui. Vai ajudar bastante. Beleza. Aqui tem um mapa com a localização aqui dos painéis que a gente tem que desativar. 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 Você está invadindo por espaço, pessoal. Tem um mapa com a localização aqui dos painéis que a gente tem que desativar. Tem um mapa com a localização aqui dos painéis que a gente tem que desativar. Tem uma aqui. Olha aí. Beleza. 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 Beleza, está ali o último Deep Blue, a estação já está no ponto Eu plantei um aparelho no computador do estrategista Só volta você para começar o espetáculo Entendido, estou indo para a instalação agora Se prepare para o show Achei um ponto fraco nos canos Atira neles e isso vai acabar com a usina inteira Não vai entregar minha posição? Usa um silenciador para se proteger O impacto só vai provocar um vazamento Você vai estar em segurança Até a usina ir para o espaço Deixa eu dar uma conferida A usina Lá tem a instalação principal Da usina Beleza, Deep Blue tem um plano para encontrar Uma pista sobre o estrategista E Midas É, vamos Vamos destruir a porra toda lá Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau E aí Puts uma patrulha vai 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 Marque eles não voltem não vai atrapalhar minha missão inteira Beleza vão ficando por aqui Mesmo que eles voltem eles não vão me localizar mais Beleza Alguns inimigos ali na entrada Gerador Patrulheiro aqui no gerador Show Show Vamos por aqui mesmo E aí eu pego esse patrulheiro e Logo na sequência eu já desativo o gerador Me dá uma vantagem tática boa Vai 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 Boa Tchau 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 Vamos lá. Beleza, gerador desativado. Até aqui eu consigo matar dois coelhos com uma cajadada só, porque... Olha aí. Eles estão vindo para o gerador. Além de conseguir a atenção deles vindo para o gerador, eu desativo logicamente a energia do local. Então, é uma vantagem dupla. Dá uma olhada como está a movimentação aqui. Eles estão indo lá para o gerador. Daqui acho que eu consigo destruir. Dá. Boa. Olha lá os soldados ainda. Já posso eliminar alguns aqui também. Beleza. Vamos avançar. Ainda tem muita coisa para fazer por aqui. Não sei se eu consigo ver mais algum daqui. Está ali. O negócio é meu fuzil ter alcance. Show. Ok. Os outros eu não consigo acertar daqui. Então, vamos embora. Já consegui o que eu queria, que era chamar a atenção deles. Está esperto aqui que eles estão bem ligados aqui nessa área. Nossa, esses civis vão me matar do coração, cara. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Está limpo. Tem mais um por aqui. Acho que é aquele ali. Isso. Beleza. Vamos embora. Vamos lá. Tem que ficar esperto aqui, essa área é uma área grande, tem bastante inimigo, muitos soldados patrulhando aqui Beleza, tá ali Boa, vambora, foram uma, duas, três né, com essa, faltam mais três, é isso É, são seis ao todo Tchau Ok, aparentemente tá isolado, né Só que ele tá virado pra cá Aí é meio perigoso Tá, tá vindo, tá vindo Beleza Vamos buscar ele aqui na frente Putz, tá tenso isso aqui, hein Beleza, vou fazer um hack aqui Olha só, tem um operador de rádio aqui logo à frente Só não me viu porque ele tava virado lá pro outro lado, senão eu tinha me visto aqui Se bem que à noite a visibilidade é menor também, né, tem isso Um patrulheiro ali E tem uma outra mina Cadê? Aqui Ok Beleza Beleza É, o patrulheiro É, o patrulheiro, ele tá por aqui Mas logicamente ele tá patrulhando, né, então Tenho que, tenho que aguardar ele voltar aqui Tá aí Show Vamos lá Deixa eu ver se eu consigo acertar daqui a mina Ali Boa E vamos embora As duas últimas ficam aqui Ali Beleza Olha só Chamou atenção no patrulheiro aqui Toma, distraído Boa, boa Tem mais gente aqui Tem mais gente aqui Destruir logo a última mina aqui E, Blue A usina já tá fora do ar Tá tudo certo por aí? E, Blue Aqui é o Nomad Os arquivos estão transferindo? Eu tô ouvindo 100% Só tô com um problema O estrategista é mais escorregadio do que eu pensava Os servidores desligaram e o backup começou Mas só consegui alguns arquivos antes de me cortarem Achou alguma coisa útil? Eu tenho uma coisa que você vai querer ver O que é? Tem a ver com o Midas? Vai para a sala do servidor Os dados estão esperando você lá Beleza, sala do servidor Fica logo à frente ali Muita dificuldade não? Use o PC na sala do servidor de backup Beleza, vamos lá Beleza, vamos lá Opa, opa Olha aí Com as explosões, eles ficam todos em alerta Vamos, desgraçado Beleza, essa aqui é a sala do servidor Vamos com calma Vamos com calma aqui Pode ser que tenha alguém aqui dentro Limpo Ok, limpo Vamos lá Servidores aqui Tem certeza que essa coisa não vai fritar o seu cérebro? Cruzes Calma Você não precisa colocar Calma Calma Todos nós estamos ferrados se o plano der errado E até agora o seu projeto não rendeu nada Você é bem esperto, Stone Mas te falta visão O País das Maravilhas pede isso Iniciar o teste Eu apresento o Projeto Claw Calma 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 É um começo promissor Claro Contra bonecos Mas isso precisa funcionar no mundo real Contra alvos reais Ah, mas vai Se você diz Digo E quando eu falo o mundo para pra ouvir Mas eu não me surpreendo Que alguém como você não consiga entender isso Talvez quando o Klaus estiver pronto Você possa usar ele para derrubar o Levante Rebelde Do qual não estão dando conta agora Não aceitamos erros, Sr. Stone Estamos entendidos? É claro Senhor Bom É o suficiente, pode desligar Mas que merda foi essa? O cara alto com um cara de morte Era o chefe da Sentinel O nome dele é Stone O cara na cadeira de rodas tinha um jeitão marrento Aposto que é o estrategista É exatamente isso Sabe mais alguma coisa da localização do Klaw? O projeto é gigante Alguém tem que ter alguma informação É assim que se fala Eu tenho uma lista com alguns nomes no computador Todos ligados a Klaw Algo sobre o Midas? Ainda não Mas se dividirmos a lista Talvez a gente ache alguma coisa Beleza Bora trabalhar A gente vai se falando Beleza Mais uma missão finalizada aqui Fique esperto Porque logo logo eu estou trazendo os outros episódios dessa DLC Estou gostando bastante Vocês também estão gostando História bem interessante E tem o Sunfish aí Valeu, falou E até a próxima O Sunfish aí E tem o Sunfish aí E tem o Sunfish aí E tem o Sunfish aí Obrigado.